Alô meu povo da consolação, olha o pega aí gente, vamos que vamos! E o pega, o pega descontraidamente, vem apresentar, oh oh, em seu enredo a história, os tipos populares de vitória. Quem não se lembra de Otinho e Rosinha, um edilho tão profundo que marcou, em um dos seus poemas, ele assim se expressou. Uma rosa é uma rosa, uma flor é uma flor, não existe um só jardim quando se fala de amor. Uma rosa é uma rosa, uma flor é uma flor, não existe um só jardim quando se fala de amor. E Domingas, Domingas, a catadora de papel, de papel, hoje tem na escadaria, sua estátua que tá vendo lá do céu. Meio fio, um mendigo elegante, dando uma de importante, o capixaba conquistou, oh oh. João Ramiro, que matou o pistoleiro, temido por muita gente, valente, se machucou. Quero ver pegar, oh, quero ver pegar, Maria Tomba, o Homem Camburão vai te levar. Quero ver pegar, quero ver pegar, Maria Tomba, o Homem Camburão vai te levar. E nessa festa, nessa festa de recordação, aurora gorda, melo, bico, boião, e nadar, nadar. Só queria nadar, frigo ficou famoso na avenida Beira Mar. Mané Diabo, o eterno apaixonado, vivi com seu caderno, tornou-se popular. Vamos recordar, papá, chuchu, que bom lembrar, o amor Miranda, quanta saudade nos dá. Vamos recordar, papá, chuchu, que bom lembrar, o amor Miranda, quanta saudade nos dá. E o pega, o pega, a desconta ainda mente, vem apresentar, oh oh. Tem seu enredo a história, dos tipos populares e vitórias. Quem não se lembra, de Jotinho e Rosinha, o Ritinho tão profundo que marcou. Em um dos seus poemas, ele assim se expressou. Uma rosa é uma rosa, uma flor é uma flor, não existe o sol de artigo, não se fala de amor. E Domingas? Domingas! Batacadora de papel, de papel, hoje tem na escadaria, sua estável está vendo lá do céu. Meio frio, meio frio, o mendigo é recrante, dando uma linha importante pra pichar, barbó, piscou. João Ramiro, que matou o pistoleiro, temido por muita gente, valente e se machucou. Quero ver pegar, pois quero ver pegar, Maria Toma, homem, como não vai te levar. Quero ver pegar, pois quero ver pegar. Fala com o povo! É manhã, é manhã, a natureza parece cantar. O sol, que estrangece sobre a terra, colorindo o campo, a serra e o mar, e nessa, e nessa manhã, e em pé. O povo começou a adorar, numa processão de pé, o pulpo das águas de Oxalá, oh monso, oh monso. Guardia é recolhida, pois invejosos, os invejosos perdoaram sua vida, roubaram a coroa de Oxalá, mas sua filha encontrou num teste do mal. Oh, jurei, oh, jurei Ai, alá, é mamajô, é mamajô Oh, jurei Ai, alá, é mamajô, é mamajô Oh, jurei, oh, jurei Ai, alá, é mamajô, é mamajô Oh, jurei Aí Alá é mamaisô, é mamaisô E depois, depois lhe quiseram um epó Causando sofrimento e tristeza Só hoje um sofro, rainha da beleza Me curou com eco de pé, fazendo um bem maior Quando Oxalá chegou, me soube de tudo que passou Lecou o homo, de volta ao palácio Me devolvendo o axé Oxalá passou a usar a pena vermelha Oh, eu vou te ver, are, 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 are Are, 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 are O sol esplandece sobre a terra colorindo o corpo, a céu e o mar E nessa, e nessa manhã em mim é O povo começou a adorar numa posição de fé No corpo das águas, e hoje ela almoça Almoça, uma vez morrida Os invejosos cantam na sua vida Roubaram a coroa de Oxalá Mas sua vida voltou no deixo do mar Oh, jurei A minha raia é mamazô, é mamazô Oh, jurei A minha raia é mamazô, é mamazô Oh, jurei A minha raia é mamazô É mamazô Oh, jurei A minha raia é mamazô, é mamazô Oh, jurei A minha raia é mamazô É mamazô Oh, jurei Tudo é poesia, tudo é alegria, hoje é carnaval Minha pedreira querida, hoje vive na folia, o passado triunfal Sua cadência no samba, sua larga e pamba, é um cenário colossal Suas morenas parceiras, todas são da pedreira, não existem outro igual Samba, morena, quero ver Vamos sambar até morrer, quem falou que a pedreira já morreu, se enganou A pedreira continua, no samba e no amor Fala pedreira, fala alto, quer guiar, quem fala da pedreira é porque nela quer morar Lá, 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 oê Uou, lá, 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 oê Samba, morena, quero ver Uou, lá, 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 oê Vamos sambar até morrer É o tombo pra lá, é o tombo pra cá Segura o tombo, não deixa tombar Esse tombo querido, é a maior constição Ele é da pedreira e mora no meu coração Lá, 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 oê Uou, lá, 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 oê Samba, morena, quero ver Uou, lá, 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 oê Vamos sambar até morrer Tudo é poesia, tudo é alegria Hoje é carnaval Minha pedreira querida, hoje vive na folia O passado triunfal Sua cabeça no samba Sua ala de pambas É um cenário colossal Sua morena, parceira, todas são da pedreira Não existem outros iguais Lá, 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 oê Uou, lá, lá, oê Samba, morena, eu quero ver Uou, lá, lá, oê Vamos sambar até morrer Quem falou que a pedreira já não... A nova samba é de rosa 15 anos de muito amor Sinal verde a vida quer passar Onde a fumaça, fogo também há Oh, sinal verde a vida quer passar Onde a fumaça, fogo também há Vieram Vieram pelos campos, pelos mares Doído nossos ares Não deu mais pra resistir E o nosso ouro cruzou Nas fronteiras do mar Vai mudar Vai mudar E o povo vai deixar de amar Oh, meu Deus, assim não dá Será, será, será Que a nossa luta não será em vão Se a justiça pra queixar Se a justiça pra queixar Jato flecha e focar Feliz, feliz da mata A cantar Nem verde, nem rosa Nem lá, nem cá Sou verde de esperança Sou rosa de criança Eu sou a vitória Eu sou a vitória, é já Brilhar Brilhar Eu sou a vitória, é já Brilhar Brilhar Seinal verde a vida quer passar Onde a fumaça, fogo também há Oh, sinal verde a vida quer passar Onde a fumaça, fogo também há Vieram Vieram pelos campos, pelos mares Vieram pelos nossos alí Vamos arrepiar Vieram pelos campos, pelos mares Vieram pelos campos, pelos mares Onde o quebrilhar Onde o quebrilhar A floresta emudeceu O tanto forte que ficou Como o nosso chico herói Mas a luta não pode parar Vieram pelos campos, pelos mares Levo a bandeira e clama a liberdade Da justa causa força de vontade Da soberania como está Vieram pelos campos, pelos mares Quem não é feroz Que é feroz Não veremos seu dinheiro Passa pronto a todos nós E eu quero que o capô de este voltar Feliz, feliz na mata a cantar Nem verde, nem rosa Deu a meia Alô povo na liberdade, olha o reino unido aí Axé mãe preta, dê felicidade Em seu palácio, mostre a liberdade Me dê amor, carinho e proteção E para rei é mais um riro amanhecer dessa nação Axé! Axé mãe preta, dê felicidade Em seu palácio, mostre a liberdade Me dê amor, carinho e proteção E para rei é mais um riro amanhecer dessa nação Oh, 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 oh Um grito forte pelos olhos e flor Meu santo é forte, eu brigava com chicote Respetava a passarada no rei pique do amor E atravessei o mar, rolando em mãos dos olhos a rolar Rezei um ritual ou banhei, pra receber as bênçãos de Oxalá Fiz grandes artes, minhas raízes, para o mundo vou mostrar Ai, se repatrizes, gosto de amar Não encheço as oferendas, já sofri no casqueiro E mistério e fielenda E no canavial, sangue e suor eu derramei Derramei, saraba, sangue e frio E no mercado do destino me encontrei Oh, 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 oh Fazer chuva de flores pra emajar E falou pra enraçar Baixar na avenida pra reinar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fazer chuva de flores pra emajar E falou pra enraçar Baixar na avenida pra reinar Vem, meu povo, vem dançar E coroar No canto podre que desconta como o rei Vem pro céu se ilumina Volta pra mina e escreve a tua lei Não esconde essa riqueza Que a beleza está na palma da tua mão O meu olho e a chama acesa Vem beijuar no teu vangado maranhão Axé Axé, mãe preta, dê felicidade Em seu palácio mostre a liberdade Me dê amor, carinho e proteção Reparei a mãe zumir o amanhecer dessa nação Axé Axé, mãe preta, dê felicidade Em seu palácio mostre a liberdade Me dê amor, carinho e proteção Reparei a mãe zumir o amanhecer dessa nação O grito forte, meu Deus vai se recorrer Eu sou meu forte, eu brigava com chicote Despertava a passarada no repito do amor E atravessei o mar Com lágrimas nos olhos a rolar Descei o ritual, o fulguerê Pra receber as preços de Oxalá Fiz grandes artes, minhas raízes Para o mundo vou mostrar As cicatrizes, clássico de amar Não esqueça sofrer, mas já sofri no cativeiro Fiz mistérios de heredas E no canabial O sangue e suor eu belai Bebamei, sonar a paixão do divino E no mercado do destino me encontrei Olorumadoro Olorumadoro Fazer chuva de flores pra enganchar E falou pra enganchar Vai chamar a avenida pra enganchar Olorumadoro Olorumadoro Fazer chuva de flores pra enganchar E falou pra enganchar Vai chamar a avenida pra enganchar Vem meu povo me dançar E coroar Um canto pobre que desconta como um rei Vem do céu te ilumina Volta pra avena e escreve a tua mente Não esconde essa riqueza Que a beleza está na palma da tua mão Vem! O meu boi a chama acesa Vem me zoando o teu lugar do Maranhão A chama em preta que felicidade Em seu palácio Se me enganchar Vem me zoando o teu lugar do Maranhão Vem me zoando o teu lugar do Maranhão Música Desperta a nação Carabujense! Induro! Ou de a baiana! Estrelas lá no céu Amanheceu Por trás dos montes, nova aurora se renova Para casa, vou embora E o sol, o horizonte, onde a instante Calo já cantou, já partou Já são seis horas, quem bate sua força É a rotina do dia a dia A melodia que vai despertar O gol, a vida vazia Porque praia leva a prancha E joga cola, o outro se força Na batalha da escola E como demoram, como demoram Às toque horas Tavinha tem café com pão Dezoito batacilas do Natão Coração, Tati Maria Quando o som fica o fogo doze A jante de cerveja E quem busca o prazer da boemia A noite é uma criança É gostoso estar com ela Doar de no cinema Escoteca e passarela E sua preta bem do lado Se juntar com os casais de namorados A noite é uma criança É gostoso estar com ela Doar de no cinema Escoteca e passarela E sua preta bem do lado Se juntar com os casais de namorados O ar, filha bela, filha as tantas O terreiro da baiana Seus raios, o seus raios Lembrando do sobrenato rural A meia-dústula se sobe pelo mal Gelada no bar, de pacote no quintal Na cafieira roda a noite inteira Gelada no bar, de pacote no quintal Na cafieira roda a noite inteira Vindo o céu Estrelas lá no céu Amanheceu por trás dos montes Uma aurora que é nova Para a casa foi embora O raio de sol No horizonte Bom dia estudante O carro já cantou Trabalhador Já são seis horas Quem bate em sua porta É a rotina do dia a dia A melodia que vai despertar O voo, a vida apadia O titã eleva a prancha E joga a bola O rodo se esporta Na batalha e na escola E como demoram Como demoram As doze horas Tardinha tem café e jupão Dezoito vai pra filha do matrão Coração da ave maria Condução que suposto um todo dia Já vivei que errei Ninguém busca o prazer Na boemia A noite é uma criança É gostoso de estar com ela Doar de no cinema Escoteca e passarela Dezoito vai pra filha do matrão Dezoito vai pra filha do matrão Se juntar com os casais E namorado A noite é uma criança É gostoso de estar com ela Doar de no cinema Escoteca e passarela O que é que tem Dezoito vai pra filha do matrão Se juntar com os casais E namorado O luar Ele a pena Pela chanta O vermelho da baiana Esraio Lenda do sobrenatural A minha luz O homem só me cheia do mal Gelada no bar Desaporte no idal A café era uma noite inteira Gelada no bar Desaporte no idal A café era uma noite inteira O que é que era o amor O cheiro nasceu A mãe é seu Doar de noção Beleza, beleza! No coração da África A plantação fantástica Girou o mundo a seduzir A maravilha descoberta por Caldinho No coração da África A plantação fantástica Girou o mundo a seduzir A maravilha descoberta por Caldinho Chegou ao Brasil Vada, punha na francesa Com francisco de melo palheta Português de escabato e genial De lá pra cá Parou no Pará Beleza, pureza, paixão, balada Vinho de cada lado este país Um cafezinho deixa o dia mais feliz Seu ar de seduzão Trazendo imigrantes e a misriginação A força da planta e quem é essa nação? Espírito Santo Jorra, café da veia Até a mais verde sagrada Da pátria amada Da pátria amada Mãe, gentil, óbvio, Brasil É capixaba É capixaba Nascendo sementes Quebrando as correntes Liberdade desejada Botar pra te ver Essa noite eu brindo a você Com o sabor do prazer Um aroma de enlouquecer Quem vem de longe Já sabe o que é É o meu café Vem meu amor Vem meu amor Vamos provar A mocidade é quem vai te levar Pro cafezão Delírio desse carnaval Eu te olho dentro do coração Da pátria A plantação Fantástica Tirou o mundo a ser do fim A maravilha descoberta Pro caldinho No coração Da pátria A plantação Fantástica Tirou o mundo a ser do fim A maravilha descoberta Pro caldinho Chegou o Brasil Lá da pátria Lá da pátria A nossa empresa Lá da pátria Compras escondimento Palheta Português Escavazou Engenhar De lá pra cá Parou no Pará Beleza, pureza Paixão, baladar E hoje em cada lado Esse país Um cafezinho Deixa o dia mais feliz Seu ar De sedução Trazendo um imigrante Lá da pátria Que vem ser nação A força da planta E quer ser a nação Espírito Santo Jorra que a pé da veia Até a mãe espéte sagrada Da pátria amada Mãe gentil Óbvio Brasil É capixaba Nascendo os crementes Quebrando as correntes Que verdade desejada Rodar pra viver Essa noite eu vim doar você Com o sabor do prazer Um aroma de enlouquecer Quem vem de longe Já sabe o que é É o meu café Vem meu amor Vem meu amor Vamos provar Amor cidade É quem vai te levar O cafezão Delírio nesse carnaval É meu amor Vamos provar Amor cidade É quem vai te levar O cafezão Delírio nesse carnaval Pinta sete sete cores No teu coração Vem comigo meu bem No arco-íris Coloria a multidão Pinta sete sete cores No teu coração Vem comigo meu bem No arco-íris Coloria a multidão Eu sou O mito do índio das selvas Do branco a nobreza Do negro a raiz Oh, gigante coração É o meu Brasil É o meu país De carnaval Oh, de samba Maravilhas Que ninguém tem E ele bate, bate, bate De alegria É nesta folia É nesta folia Que eu vou também E ele bate, bate, bate De alegria É nesta folia Que eu vou também Eu vou, eu vou Eu não posso ficar Nessa onda colorida Eu quero me acabar Vem comigo meu amor Vem comigo meu amor Pinta sete sete cores No teu coração Vem comigo meu bem No arco-íris Coloria a multidão Pinta sete sete cores No teu coração Vem comigo meu bem No arco-íris Coloria a multidão Eu sou O mito do índio das selvas Do branco a nobreza Do negro a raiz Oh, gigante coração É o meu Brasil É o meu país De carnaval Oh, de samba Maravilhas Que ninguém tem E ele bate, bate, bate De alegria É nesta folia Que eu vou também E ele bate, bate, bate De alegria É nesta folia Que eu vou também Eu vou, eu vou Eu não posso ficar Nessa onda colorida Eu quero me acabar Eu vou, eu vou Eu não posso ficar Nessa onda colorida Eu quero me acabar Vem comigo meu amor Pinta sete sete cores No teu coração Vem comigo meu bem No arco-íris Coloria a multidão E tá sete sete cores No teu coração Vem comigo meu bem No arco-íris Coloria a multidão Eu sou O mito do índio das selvas Do branco a nobreza Do negro a raiz Oh, gigante coração É o meu Brasil É o meu país De carnaval Oh, de samba Maravilhas Que ninguém tem E ele bate, bate, bate De alegria É nesta folia Que eu vou também E ele bate, bate, bate De alegria É nesta folia Que eu vou também Eu vou, eu vou Eu não posso ficar Nesta folia Nesta folia Eu quero Alô, bebê Olha o campeão chegando Quem são, quem são, quem são Oh, meu coração a cantar Quem são, quem são, quem são Vem amar A cultura do barato É lindo É lindo Vem contra o grande amor Que o tempo não puxou Que nem a vida Que vê o teu sorriso como um sol De grana e branca na avenida Que vê o teu sorriso como um sol De grana e branca na avenida Quem são, quem são, quem são Oh, o teu coração vai cantar Quem são, quem são, quem são Sem a mão da cultura do Pará Quanto a dor tem a demascação Que há nas terras do Pará Nas águas do meu mar Mas o quem são demonstra As bellezas que há Pra cantar Marujá da carimbó É preamá Coitinha, saireta É preamá Do marajó É preamá Filha, maramiré É preamá Pugrena Pugrena e branca na alvorada Quem gosta, bandeira, meu dinheiro E a banda norte, este Natal A gente tá com seu riso tão bonito Pugrena e branca na alvorada 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 E a banda norte, este Natal Pugrena e branca na alvorada Pugrena e branca na alvorada Pugrena e branca na alvorada Seu coração aguarda, quem são, quem são, quem são? Vem amar, a cultura do pará Vá para o mundo, pela devastação Nas terras do Pará, nas águas do mar Mas quem são demonstrados, as belestas que há pra cantar A luchada cai embora, é feia mar Oitinho a sair é, é feia mar Oitinho a sair é, é feia mar É feia mar, e a maravilha é, é feia mar Governar e preto na alvorada E nossa bandeira de sangue A planta do ar de esquerda da alma A gente tá com seu beijo tão bonito Porto de sempre a ver E te pega meu coração Enquanto bate forte na avenida bate assim Quem são, quem são, quem são? Pesão, pesão, pesão Pesão, pesão Pesão, 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 pesão 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 Tira o meu coração A flor de uma surpresa nas flores E não possa se atrair a seus amores A flor de uma surpresa Como se sentia o que era a vida Tudo é uma surpresa que eu mereço Um risco ou um grande amor Paz no transitor Respeite a sinalização Valorize a vida Não tem nada a ver Bebida e direção Paz no transitor Respeite a sinalização Valorize a vida Não tem nada a ver Bebida e direção Consciência Meu galo Vem cantar neste carnaval Velocidade Em excesso Pode ser fatal Correr pra quê Correr pra quê? Matar, morrer Se quer chegar Vá devagar Ah, meu amor Viver é o mais belo dom Por favor, não jogue fora este presente Virtude Virtude é ser paciente Na faixa de pedestre Na faixa de pedestre Eu vou parar Direita não foi feita Pra ultrapassar Cinto de segurança Tem que usar Sinal vermelho jamais avançar Pega Pega Inconsequência ao máximo Nega A importância da máquina Transporte, locomoção Mas pra dirigir Tem que ter Habilitação Chega 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 dessa imprudência O capacete é na cabeça Educação é esperança Ai meu Deus Ai meu Deus Quantos filhos não voltaram mais Grande família Saiu tetra na avenida Clamam pela paz Manda a paz Paz no trânsito Respeite a sinalização Valorize a vida Não tem nada a ver Bebida e direção Paz no trânsito Respeite a sinalização Valorize a vida Não tem nada a ver Bebida e direção Consciência Meu galo Vem cantar neste carnaval Velocidade Em excesso pode ser fatal Corre pra quê? Corre pra quê? Matar, morrer Se quer chegar Vai devagar Ah meu amor Viver é o mais belo dom Por favor Não jogue fora este presente Virtude Virtude É ser paciente Na faixa de pedestre Eu vou parar Direita não foi feita Pra ultrapassar Cinto de segurança Tem que usar Tô com noção Mas pra dirigir Alô meu presidente Quero ouvir Chega 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 Dessa imprudência Tô na leste Tô na leste Bebida Bebida e direção Bebida e direção Paz no transitor Madruguesse Tô na leste 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 3 Tô na leste Tô na leste Troca Tô na leste O império é fantasia Traz ao passarão a noite da canção Somos artistas, atores desse povo de ilusão Que batuque é esse que vem do ato de lá É do loucão, é do canse, é do canção Que batuque é esse que vem do ato de lá É do loucão, é do canse, é do canção Que batuque é esse que vem do ato de lá É do loucão, é do canse, é do canse, é do canse Sinto a brisa, sinto a brisa, meu corpo apagar Com a dor e seu manto de pureza Faz de mim o amor Surgi então na mitologia Doce como fantasia Me perdi na imensidão Fiz a musa apaixonar poetas Embelezei serestas E lindas canções Me vesti de natureza Dei-lhe só beleza Dei-lhe só beleza Vida, luz E por... Me vesti de natureza Dei-lhe só beleza Vida, luz E por... Sinto a brisa, sinto a brisa Meu corpo apagar com a dor E seu manto de pureza Faz de mim o amor Surgi então na mitologia Surgi então na mitologia Doce como fantasia Dos contos de infantis Polo-lhe Vida de sonhos E poesia E o sorriso que o palhaço irradia Bailão as rodas ao vento Prateada do luar Corre feliz a criança Na ciranda ciranda Neste carnaval Também estou na brincadeira Cantar sambar Cantar sambar Cantar sambar Até quarta-feira Sinto a brisa, sinto a brisa Meu corpo apagar com a dor E seu manto de pureza Faz de mim o amor Surgi então na mitologia Doce como fantasia Me perdi na imensidão Fiz a musa apaixonar Poetas E beleza em celestas E lindas canções E vesti de natureza Deles só beleza Vida luz E poes E vesti de natureza Deles só beleza Vida luz E poesia A pureza A pureza Dos contos infantis Cores Alô Juruna O menino sonhou Com a volta do velho guerreiro Do coração da natureza Bratando assim Hoje é meu último dia Você vai viver por mim Pega minha cinza Espalhe pelo ar Para que o sol e a lua Voltei a brilhar Pega minha cinza Espalhe pelo ar Para que o sol e a lua Voltei a brilhar Quem nasceu A floresta está em festa Feche voltando Com a beleza do mar Imensas borboletas Coloridas Vale em harmonia festejar Frutos e flores Desabrochando a trigo volta Feliz a cantar Oh terra Terra de ralha Que beleza Liberdade Pureza no ar Nesse mundo de utopia Agora em peito do dia A natureza beijar Jacaré me leva para o reino de Tuiar Hoje meu povo está forte, não posso me alufinar Jacaré me leva para o reino de Tuiar Hoje meu povo está forte, não posso me alufinar O menino sonhou, o menino sonhou Tá voltando o grande guerreiro No coração da natureza Pra tanto assim, hoje é meu último dia Você vai me ver, por bem Pegue a minha cinza, espalhe pelo ar Para que o sol e a lua, voltei a trilhar Pegue a minha cinza, espalhe pelo ar Para que o sol e a lua, voltei a trilhar A floresta está em festa Veste voltando, com a beleza do mar Imensas pomboleiras coloridas Vai a minha unha a festejar Fruto de flores e da mocha Na trigo volta, feliz a cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ó, terra Terra de lá da beleza Liberdade por essa lua Menteio no builda de outavia Glória e quem não nos ouvia A natureza beijá Jacaré me leva para o reino de Tuiar Hoje meu povo está forte, não posso me alufinar Jacaré me leva para o reino de Tuiar Hoje meu povo está forte, não posso me acondiar Hoje meu povo está forte, não posso te acondiar Hoje meu povo está forte, não posso me acondiar O nome do povo na parecida é miu- ALINDA COLINA Com todo esplendor, olha quem ganha de mim O vestido tem um grão, que é a palha de cegar em mim O alto deste carnaval, os despertáculos que a cidade encantou Vem, 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 vem O ser penário do maçúcar não foi mal No dia do Amazonas Simulou o furo de Manaus E também voltaram A passar ele e o abraçador dessa gente Decidi dizer em qualquer coisa diferente Mas é primeiro que a gente Toque os clarinhos Obrigado, presidente E a mão a luz para forçar Você já foi ressuscitada E de novo, sou velhado Coloque os clarinhos E a mão a luz para a boa cidade Porque já foi ressuscitada E de novo, sou velhado Com o café da madrugada A cem anos atrás Hoje, hoje É a nossa avenida É a nossa avenida É o ar do espelho A passar do café Vamos lá Espírito Santo se chama Já foi lá Foi lá que se deu a história De uma nave espacial E no teatro O Brasil do que? Prazer da Ártia Com toda dimensão Com toda a Xiongão e o Guarani Conteras e palestes Recitar de poesias Cremis peças de atletas Música de sinfonias E foi assim Que numa noite o grande peça do sonho Virou loucinha de olha e Aparecida dando show de carnaval E foi assim Que numa noite o grande peça do sonho Virou loucinha de olha e E do que? A mais querida dando show de carnaval Bate o palma Bate o palma Oh Que o espetáculo já começou Bate o palma Mas Vai meu dia Pra mocidade Independência Amor a boca E cantor Com todo o esplendor Olha que vem Não deixe de ver a canção A mais querida É a parecida É a parecida É o palma O palma O palma O palma deste carnaval Nos espetáculos Que a cidade Ebrou Não deixe de deixar O setembro Dando açúcar No meu portão O gerado Amazonas Simbolo E o povo De uma mal Também No meu portão A paixão Ele ia dançar Toda essa gente É te dizer Em qualquer coisa De diferente É se primeiro De beber Toque os clães E a perna Para a mocidade Pois quem já foi O que é que será O soberano Nunca perde a mágica Pode estar em mim Segura a beleza A cara Para a mocidade Obrigado Bateria Pois quem já foi A terceira O soberano Nunca perde a mágica Tomás A suspensão E passeia Nos atrás Hoje, hoje É a nossa avenida Eduardo Ribeiro Ou na passada Café Espírito Santo Se chamava Foi lá que se deu a história de uma nave espacial Que não tinha como o sol Trazendo a arte e a cultura de canção Como nojo, como nojo, como nojo Operas e palestras, recitais de poesia Grandes peças de a cabeça desaparecida E foi assim que, que numa noite o grande peça do senhor Virou nossa ideologia A parecida dando o show de catapau E foi assim que, que numa noite o grande peça do senhor Virou nossa ideologia A mais querida dando o show de catapau Bate o palco E o espetáculo já começou Bate o palco A parecida dando o show de catapau Com a minha devoção Sigo a cantar Amor nação de Chucutuquara Que pedaça Com a minha devoção Sigo a cantar Nos braços da nação Te exaltar Com o monumento E no convento Duas flores da avenida coroar Com a minha devoção Sigo a cantar Nos braços da nação Te exaltar Com o monumento Lindo convento Duas flores da avenida coroar A fé A fé que vem de lá Não só remove como sobe a montanha E lá o meu altar Te faz notar Sinais da virgem santa São guardados na memória Hoje fatos da história Jucutuquara desfila Vendas populares da lembrança São milagres a brilhar Etertamente Me leva que eu vou Meu amor Nesta noite de magia Cantando com fé Este samba de paz Vamos a pé e agradecer Em bom magia Me leva que eu vou Me leva que eu vou Meu amor Nesta noite de magia Cantando com fé Este samba de paz Vamos a pé e agradecer Em bom magia O gosto e na alma Ela nos acalma E traz o sentido da vida É poder, é riqueza Com toda certeza A nossa proteção divina O sagrado e profano Entre os seres humanos São os prazeres A caminhada No carnaval das flores De vários amores A te contemplar Patrimônio cultural Da humanidade Cartão postal da cidade O relicário A te mirar Com a minha devoção Sigo a cantar Nos braços da nação Te exaltar Vim a ver a mão E no momento Duas flores da avenida Coroar Com a minha devoção Sigo a cantar Nos braços da nação Te exaltar Vim a ver a mão E no momento Duas flores da avenida Coroar A fé A fé que vem de lá Bateria Que a moça E a montanha E lá o meu altar Se faz notar Sinais da virgem santa Aguardados da memória Hoje fatos da história Jucuto para desfilar Penas populares da lembrança São milagres a brilhar E eternamente Me leva que eu vou Meu amor Nesta noite de magia Cantando com fé Este samba de paz Vamos a bem agradecer No rosto No rosto e na alma Ela nos acalma E traz o sentido Para a vida É poder, é riqueza É riqueza, é riqueza Afimônio cultural E no convento e no rosto e no rosto Salve o convento da feira E no convento da feira Na praça Na praça Na praça onze O salveio derrubou Deus contou Na terra de Araribóia O artista Se consagrou Se consagrou Nesta linda aquarela Amazura Emoção Sua arte e seu talento Na avenida estão presentes Numa explosão de cor Conta a minha vida A ruta sabia Abraçando-se bobeira Nesta festa popular Conta a minha vida A ruta sabia Abraçando-se bobeira Nesta festa popular Entre tu Vem, te tu Vem, te tu Sua vida Fudeira O rio A dovinha Onde passou Foi embalou Embalou a secção Uma A índia A palha Canto Samba Uma Rua Alverinda É churra, é samba Ou é carnaval Pra sempre Dos corações Do rio Desligo Do cego E o banco É dez É dez É nove É dez É tri É tetracampião Campeão O teu cabelo Não nega O negro Que te quero O negro Conta a minha vida A ruta sabia Abraçando-se bobeira Nesta festa popular Conta a minha vida A ruta sabia Abraçando-se bobeira Nesta festa popular Mas eu fiz nasceu 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 Na praça Onde O salveio Desconto Na terra de Araribóia O artista O artista Se consagrou Se consagrou Nesta linda Aquarela A máscara Emoção Que bebeu O rio A deusia Vai no rio Onde Passou Onde Embalou Embalou A secção Uma A índia Embalou Campo Samba Marro Alverinda É chum É samba Ou é carnaval Passou Que dos corações No risco Do ser Doito Banco É dez É dez É novo É dez É tri É tetracampeão Campeão O teu cabelo Não nega O negro Que te quero O negro Canta a minha Deu A luta Sabia Abraçando Deu Nesta festa Popular Canta a minha Deu A luta Sabia Abraçando Deu Nesta festa Popular Mas o Cristo Nasceu O rei Nasceu Na praça Onde O salve O Deus Contou Na terra De Araligóia O artista Se consagrou Onde Contou Nesta linda Aquarela A mais Pura Emoção Soa Que seu talento Na vida Estão presente Uma explosão De cor Eu sou império E não tem jeito, trago no peito Meu pavilhão, em Belém de Nazaré Tem batuque e samba no pé Eu sou império, e não tem jeito Trago no peito, meu pavilhão Em Belém de Nazaré Tem batuque e samba no pé E em cima, a posição vai começar E o mar, pro mundo, pro Ribeirinho Mostra o seu real valor Trazendo a herança desse novo lutador Sob a luz da caminha A esperança, com volta de religião O cortejo desaguar em seu louvor A embaixada de religião O pão tão louco Curiosa, vem aí Paraíe, ô, pode aplaudir Eu vou na coroa A chão verdadeira A ché que encanta A minha pedreira O pão tão louco Curiosa, vem aí Paraíe, ô, pode aplaudir Eu vou na coroa A chão verdadeira A ché que encanta A minha pedreira A minha pedreira Opa! Vem se acabar Nessa bestança popular Nesse elo de amor Eu quero ser seu pino Nesse terreiro tão sagrado e profano Olha o povo! Olha o povo! E não tem jeito Da toquei meu pavilhão Em Belém de Nazaré Em Belém de Nazaré Tem batuque e samba no pé Eu sou império Eu sou império E não tem jeito Da toquei meu pavilhão Em Belém de Nazaré Tem batuque e samba no pé A procissão A procissão vai começar Do que o mar Do mundo O Guiberinho Põe no seu real valor Nascendo a herança Desse povo lutador Suba a luz da candelinha A esperança O altar do samba Religião O poder do desagrado Em seu louvor Vai embaixar Pra queira de calma Suba a vestida O meu pavilhão Suas brilhão Suas brilhão Fora ele Oh! Pode aplaudir Eu luz da coroa Paixão verdadeira A cheque encanta A minha pendeira O meu pavilhão Suas brilhão Suas brilhão Fora ele Oh! Pode aplaudir Eu luz da coroa Paixão verdadeira, a cheque encanta, a minha perfeira, vem se acabar, vem se acabar, nessa tensão salada, vem comigo, vem comigo, vem comigo, meu presidente, eu quero ser seu que chegou, nesse terreiro tão sagrado e profano, o povo tanto em oração, de uma guia de fé, no sonho de ser canto, Eu sou império, e não tem jeito, tá por bem, meu pavilhão, tem Belém de Nazaré, tem batuque e samba no pé, eu sou império, e não tem jeito, tá por bem, meu pavilhão, tem Belém de Nazaré, tem batuque e samba no pé, Vem comigo, império, salve minha pedreira